Música Música Ela casa Você parece um pessoa calma e raça Eu sei Uma pessoa que eu não faço Não O que você disse? O Moody veio até nós porque tinha medo de você! Ele morreu pela sua mão! Olha o efeito de pai falando! O que você disse? O que você disse? O que você disse? Já entendi por que os meus filhos perderam pra você, mas eu não sou como eles, quanto ao seu filho, o pai de todos tem um lado pra eu. O que você vai fazer, pai? Eu vou ter minha revenge! O que você vai fazer, pai?